Alô, doutor Vander, meu patrão, a seresta do homem Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver E de joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver E de joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Essa vai pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Que percorre os caminhos da bolé do caminhão Com saudade da sua amada Da seresta do homem Procurei e encontrei O meu amor Com minha cara a metade Me entreguei e te mostrei E quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno E quer ser meu pai Procure entender porquê E sem você Já não durmo E nem sei voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia espero E todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro E amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno E quer ser meu pai Procure entender porquê E sem você Já não durmo E nem sei voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia espero E todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro E amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Cadê 손 Amiga, eu te pergunto como tem passado E é que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto E como uma louca, louca, louca Momentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tem eu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda E são amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amargam E são amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amargam E deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e se muito mais Porque tu não está louca, louca, louca Prometa para mim que pelo menos tenta Que vai se esforçar e vê se não inventa Um você vale muito mais do que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia e quando pensava Talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava E são amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amargam E são amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amarga Amores que amarga Eu desabavo as magoas e as tristezas desse violão E parece que eu chora Com pena deste coração O tempo passa o dia inteiro Eu fico e a te imaginar Com tanta gente ao meu redor Mas só você não está Eu olho pra janela, vejo a noite Sinto medo, frio a me envolver E me pego a chorar por perceber Que não tenho você E aqui e perto de mim Me sinto tão só E sem teu carinho pra me aquecer E tento esconder E de minha solidão Mas eu não consigo tirar Com você no meu coração Coração E o medo que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda aquela nossa história de amor Você joga pra trás Aumenta cada dia essa distância que existe entre nós Eu pego o telefone Eu pego o telefone O que eu vou fazer Só não quero ter que imaginar E um dia não vou ter você E aqui e perto de mim E aqui e perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer E tento esconder E de minha solidão E mais eu não consigo tirar Com você do meu coração Enquanto pago a conta do quarto Você vai secar seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Ao posto onde você deixou o seu carro Com o celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço E vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Fiquei com o seu Nem dá um beijo rápido E falo adeus Rezar da minha vida Cantando o dinheiro Eu tô no pátio do posto E louco, louco, louco Ela voltou pro outro Oração aqui no puro Ódio, ódio, fingindo o costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere, confere no espelho Confere no espelho Olha pro pescoço Eu tô no pátio, ódio, louco, louco E louco, louco, louco E louco, louco Ela voltou pro outro Oração aqui no puro Ódio, fingindo o costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Chama na cerexia, cachorra E sinto teu perfume E sinto teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro E sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero E aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do bem Machuca, fica sem você Machuca, sua decisão Machuca Machuca Machuca, viver por viver Machuca, não ter seu perdão Machuca, não fazer mais parte Mais parte do seu coração E tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração E tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha E sem você a vida pode parecer um porto além de mim E coração sangrando, caminhos de sol no fim Nada resta mais o fruto que se tem E é o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não barrer Te amo e o tempo não barreu isso de mim Por isso estou partindo e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou Na inocência cegar, no risco das palavras Na inocência cegar, no risco das palavras Até no risco da palavra, amor Te amo e o tempo não barreu isso de mim Por isso estou partindo e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou Na inocência cegar, no risco das palavras Até no risco da palavra, amor Te amo e o tempo não barreu isso de mim Por isso estou partindo e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou Na inocência cegar, no risco das palavras Até no risco da palavra, amor O amor faz parte de tudo que nos guiou Na inocência cegar, no risco das palavras Até no risco da palavra, amor Até no risco da palavra, amor Eu sei que não, nossa história Eu sei que não, nossa história De amor, amor Eu sei Não me acabou Eu sei, foi sem querer Amagoei você Mas quem chorou fui eu Por não me escutar Com meu coração Eu não pude imaginar Eu não pude imaginar E poder se amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo E pra não te perder Porque eu te amo Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Eu não pude imaginar Eu não pude imaginar E poder se amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo E pra não te perder Porque eu te amo Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo E na parede E na parede É tanta saudade A te procura A te procurar Prometo Minha alma gêmea é você Eu só penso em você Eu só penso em você Meu amor Minha alma gêmea é você 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 Sozinho e sem saber aonde Sem saber aonde E chamo seu nome Mas ela não vai ouvir E não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais E então vamos viver Um sonho a mais E eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal E hoje sei que não sou mais feliz E eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho E sem saber aonde Sem saber aonde E chamo seu nome Mas ela não vai ouvir E não vou fugir de mim Só vou amar até o fim E isso é imortal O meu amor Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais E então vamos viver Um sonho a mais E eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal É a seresta do homem Um ponto zero Imagino sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor E já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Se você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagino sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor E já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Se você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu A minha saudade está com pressa Que semana longa é essa Cada que o FDS não chega Pra eu encontrar minha amiga A mala mais uma semana pronta Só 200km de distância O dedo tá coçando pra ligar E fala que eu tô indo te encontrar Vai isso acontecer E vai ser só nove e vinte e quatro horas E banheira de espuma no motel E aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel E vai ser só nove e vinte e quatro horas Banheira de espuma no motel Aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você A mala mais uma semana pronta Só 200km de distância O dedo tá coçando pra ligar E fala que eu tô indo te encontrar Vai isso acontecer E vai ser só nove e vinte e quatro horas E banheira de espuma no motel E aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel E vai ser só nove e vinte e quatro horas Banheira de espuma no motel Aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você Oh, que pesca que nada Vai tirar meu lazer Um abraço pra galera Os cabra da pesca Alô, beleza E te apaguei quem eu te via Graças a Deus eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro E comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa e bem comportada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora E nem joga a bola E ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela que eu vou pescar E pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada Ficando louca E pesca que nada Ou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Já paguei quem eu te via Graças a Deus eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro E comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa e bem comportada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora E nem joga a bola E ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela que eu vou pescar E pesca que nada Ou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada Ficando louca E pesca que nada Ou matar a fome Lá ninguém se mete E lá vai ter sete Pra cada homem Vem na série Chega, cachorra Assim, ó Faz tempo que eu olho pra você Mas você só fica me esnovando Com para de pirraça e vem ficar comigo Garota, vem provar do meu veneno E sobe no meu corpo Eu tô fervendo Não deixa de falar besteiras no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim Não deixa de mostrar que eu não sou tão ruim Eu tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Vou chegar mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe Vem Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Vou chegar mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe Vem Essa vai pra toda, meu vaqueirama Alô, meu vaqueiro Felipe Dival Equipe Matheus Ferraz Chama Não sei por que você sempre foge de mim Não deixa de mostrar que eu não sou tão ruim Eu tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Vou chegar mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe Vem Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Vou chegar mais pra perto Vem, vem Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Vou chegar mais pra perto Vem, vem Vem, mamãe Vem Vem Vem, vem 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 Quero sentar pra mim É lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Porque esse popô vou te amassar dentro do gol Mas elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Vixe, gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol E pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou O meu nome é Guero Vaqueiro Da capa maluca e chaqueca de touro O areado fica perguntando Como eu sou vaqueiro assim E a jovinha tudo atrás de mim Querendo pular em cima de mim É lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Vixe, gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol Mas elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Vixe, gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol Alô, Soneca, paredão Luciano, paredão E marcar ninho Bota a cereja do homem pra tocar Vixe, gol com esse popô Vixe, gol com esse popô Me chegou com esse popô, vou te arrastar dentro do gol E pra novinha que me esculachou, olha só como o jogo virou O meu nome é Guero Vaqueiro, da capa maluca e chaqueca de touro O areado fica perguntando como eu sou vaqueiro ou assim E as novinha tudo atrás de mim, querendo pular em cima de mim É lógico que eu vou, tá cá com essa novinha dentro do gol Me chegou com esse popô, vou te arrastar dentro do gol Mas ela esquece, tá pra mim? É lógico que eu vou, tá cá com essa novinha dentro do gol Me chegou com esse popô, vou te arrastar dentro do gol Me chegou com essa novinha dentro do gol E até aí Me chegou com essa novinha dentro do gol E até aí E aí Legenda por Sônia Ruberti